Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e eu tô aqui hoje pra dar uma dica pra você que tem aí um Playstation 4 e não vê a hora de pegar o seu Playstation 5 e já jogar uma porrada de jogo, é porque você tá ligado que aquele negócio agora muito bom que veio com a nova geração é a tal da retrocompatibilidade e o Playstation 5 veio cheio, na verdade quase todos, quase 100% dos jogos de Play 4 vão rodar aí no seu Play 5, sem sombra de dúvidas aí, aqueles jogos que você tem online na sua biblioteca a grande maioria deles vai funcionar de boa, mas hoje eu vou trazer aqui pra vocês, como vocês já estão vendo na tela uma lista com os jogos de Play 4 que são aprimorados no Playstation 5, é isso aí, eles tem aí, às vezes 4K, às vezes vão pra 60fps então tem algumas melhorias visuais e melhorias técnicas também que acabam vindo nesses jogos, tá? a lista aqui de hoje é só com os jogos de Play 4, que são aprimorados pro Play 5, tá? e depois a gente pode fazer uma lista aí também de jogos que saíram no Play 4 e também saíram no Play 5 então, se você comprar a versão no Play 4, você vai ganhar a versão do Play 5, né, cara? tem essa diferença, mas hoje é pras versões do Play 4, tá? vamos lá, o primeiro jogo que a gente tem aqui é o Days Gone, né? aquele jogo de simulador de andar de moto é basicamente isso, né? que tem zumbis, lá, aquele tipo de coisa, jogo de mundo aberto jogo que a galera gostou bastante, eu não joguei, não posso dar a minha opinião mas a melhoria que tem nele é que ele tem 4K dinâmico e ele roda também a 60fps então ele tem aí uma melhoria razoavelmente boa aí pra você melhorar, né? sempre que tiver mais fps em qualquer jogo é sempre melhor, né? Final Fantasy XV a gente tem também aqui a melhoria que vai rodar a 60fps também é uma melhoria simples, mas que importa bastante ainda mais para o Fantasy XV, que é um jogo rápido, né? a movimentação dos personagens, o combate é bem rápido então você ter esse espetáculo de movimento, de se teletransportar lá com as armas do Noctis a 60fps vai dar uma melhoria bem legal Cyberpunk 2077, né? tem melhoria e não tem, né? que o jogo veio todo bugado mas eles dizem aqui que tem a melhoria de resolução e texturas aprimoradas e também que vai rodar a 60fps a gente tem aqui Ghost of Tsushima jogaço, jogaço, platinei aí no Playstation 4 quando eu pegar uma Playstation 5 com certeza eu vou jogar de novo e tá aí, ele tem agora 4K dinâmico no Playstation 5 e também roda a 60fps Ghost of Tsushima rodando a 60fps, 4K, deve ser maravilhoso porque no Play 4 já foi lindo, meu Deus do céu estou louco para ver essa melhoria temos também ele, que estamos empolgados para a sequência God of War vai ter 4K dinâmico e 60fps na versão do Playstation 5 deve ficar bonitão também depois temos aqui Killzone Shadow Fall aquele jogo de lançamento lá do Playstation 4 FPS que a galera falou que é mais ou menos, não joguei também, não sei mas ele roda a 60fps travado qualquer jogo que melhora, o frame rate melhora The Last Guardian, jogaço, que eu vi pouca gente jogando mas que eu recomendo demais vai ter também 60fps em 1080, 1800p nossa senhora, 1800p, nunca vi essa definição é 2K, acho que isso aí, né apenas se a versão em disco for usada sem patch que? essa informação que a gente tem aqui então The Last Guardian vai rodar a 60fps mas, mano, muita, muito específica essa informação que tem aqui meio inútil temos aqui agora Until Dawn também outro jogo muito da hora e vai rodar a 1080p travado a 60fps bem legal também o Genshin Impact, aquele jogo de... é... grátis, né, cara que é baseado lá, bem parecido com o Zelda Breath of the Wild lá do Switch gráficos melhorados e também roda a 60fps NEC também roda a 60fps NEC deve ficar legal a 60fps e o último jogo, esse sim, esse tem que ter melhoria sempre, né Crysis Remastered roda a 60fps cravado, ó, o Crysis é o jogo de mais gráficos da história do mundo mas tá aí então, galera, essa é a lista é uma lista bem simples aí que eu tinha pra trazer aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado deixem aí nos comentários o que vocês acham se vocês acham que as melhorias valem a pena comprar um Play 5 ou ainda não porque o Play 5 não tem muito jogo exclusivo tá, eu quero subir o vídeo de vocês no mais é isso aí se eu esqueci algum jogo também deixa aí nos comentários, por favor pra gente saber aqui das informações completas de tudo aí mas é isso aí por hoje eu vou ficando por aqui não esquece de deixar aquele monte de joinha aqui pra me ajudar na divulgação não esquece também de seguir as nossas redes sociais pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal da Joinville Games e é isso aí se inscreve no canal, clica no sininho e por hoje eu vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também...